Tu virou palmeirense hoje, cara, que tá com esse caminhãozinho verde? Os caras amizando com o Palmeiras até hoje, aqui é gremista, rapaz. Nem vem com palmeirense, mano. Nem vem, nem vem. Abre esse portão e fica quieto, foda-se. Eu sou gremista, rapaz. Abre esse portão, vai. Por isso que tu tá de azul, então, né? Deixa eu abrir o portão aqui, porque o Fabinho não consegue abrir... Não consegue abrir um portão, cara. É isso que eu fico de cara, velho. Eu achei estranho, velho, que pra mim não abriu. Acho que é porque esse é o dono do server, tá ligado? Oxi, sei lá. Vai cair. Mas hoje nós estamos com as maquininhas meio potentes aqui, cara. Tamo, mano. Tamo com 2,1620 boiadeiro, facho. O que que nós vamos puxar hoje? Vamos piscar gado, mano. O próprio nome já fala, né? Puto, peraí. Vamos buscar os corno. Desculpa, gente. Essa piada a gente teve que fazer. Só espera os caras passarem aqui, facho. Tem gente na frente da estrada aqui, mano. Onde você tá? É, tem os malucos. Ah, eu? É que eu tô, tipo, virado pra você com a câmera. Pra que lado que nós vai? Pra que lado? Nós temos que ir pra cá. Pra esquerda mesmo? Isso mesmo. Deixa eu só conferir no meu mapa aqui. Nós vamos lá buscar os gados lá embaixo, né? Ah, eu acho que é perto da fiação, mano. Acho que não, né? O campo 17. É, vai embaixo. Nossa, velho, o tamanho desse quebra-mola, Zé. Eu soltei, velho. Eu pulei nele. Deixa devagar aqui. Aguenta aí. Tá, pega, moleque. Olha que massa funcionando o retrovisor. Vambora, forte. Você vai meter pressão aí? Eu vou ir na manha. Eu vou meter pressão aqui. Deixa isso aí na câmera externa, porque tá meio escuro. Ih, não vai dar certo isso aqui. Ih, capim, olha aí. Eita, fui tentar podar, não deu tempo. Isso tá doido. Ó, aqui tá dando umas flicadas. Acho que eu apertei tudo no teu server, né? É, deve ser. Pra mim tá dando umas também aqui. É normal até ficar bonzinho, sabe? Amaciado, hein? Ah, pega o bagulho e ronca muito, mano. Pô, quantas lombadas os cara botaram, velho. Não tinha essas lombadas nesse mapa. Pois é, mano. Eu vou frear aqui, senão, né? Vai que... Ei, depois vamos voltar pela estrada de terra depois, mano. Pô, mas não vai dar ruim, cara. Não, não vai dar ruim, cara. Eu não vou ficar com o satoleiro lá. Não, não vai dar ruim. Eu não vou ficar com o satoleiro lá. Fiquei sabendo. Acho que não, mano. Tem que cuidar, né? Não, não vai dar ruim. Pior que não. Você vai ter que levar depois, aí você vai ficar com o satoleiro lá. Eita, tem que nem o quebrar bola. É muito vagar. A última vez eu capotei um caminhão, mano. Eu tava com 1620. 1620 não, era um Ford Cargo, mano. 24 ou 28 eu acho que era. Não lembro do certo. Acho que era. Legal que os lês... Parece aerotrunk, cara. Parece, né? Ai, não anda, cara. Ai, tio. Ai, tio. O tio logo vai sair. O cara é uma lêsma, né? Ai, mas... Tu viu as rodinhas dele? Tu viu as rodinhas dele, velho? Caramba, eu tô pulando. Ai, que zoado. Olha o guarda, olha o guarda. Guarda aí, mano. Olha ali pra você ver. Tá, pegou. Desce do caminhão, velho. Tem um bagulho na mão mó zoado, velho. Parece um cacetinho, pô. Olha aqui, velho. Os caras fizeram isso aqui de zoeira, velho. Não pode, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Não pode, mano. Olha isso aqui, velho. Porra, é essa, viado? Que caralho é isso aí? Cacetete preto e branco na mão, mano. Isso ficou muito zoado, velho. Na moral, mano. Os caras fizeram isso aqui de zoeira, mano. Na moral. Olha aí, barrigudinho. Popular, julgo, berne, cara. Perfeito. Não, velho. Os caras fizeram isso de zoeira, velho. Não tem lógica. Vai se lascar, mano. Ai, ai, cara. É pra acabar. Pô, eu tô imaginando esse mapa aqui no Farm 19, cara. Pô, ele já tem, velho. Só que não tem atoleiro. Eu não sei por que os caras não estão fazendo atoleiro pro 19. É, você não deixa eu terminar de falar, né, cara. Eu tava imaginando com atoleiro. Ah. É... Sabe por que? É porque o Lua... É o script que tem do atoleiro. Não. Ele não tá funcionando no Farm 19. Então a galera... Eita, vai vir trem aqui. O carinha parou. Vai vir trem? Oxi. Pô, tá tudo parado. Não tem trem nenhum. Aí eu vou atravessar. Atravessa e não vem trem. Vai pros dois lados aqui. Não vem ninguém. Mete o fish. Mete o fish. Não, vambora. Se não tem ninguém, vambora. As vacas já é aqui do lado. O lado... Oxi, me trancaram a nossa entrada aqui. Ah, sério? E agora? Não consegue passar pelo meio? Aqui, ó. Ah, vou passar... Ah, eu vou passar por aqui, velho. Dá nada. Aqui, ó. Aqui passa. Vou passar pela frente deles. Espera aí, vamos ver se a Guarnese é motorista. Não, não vai. Eu vou passar pelo outro lado. Não é que... Não é que eu estaciono aqui pra carregar, Pia? É... Aqui na... Ai, não, velho. Tá vindo outro. Ah, desgraça. Bateu. Passiveu caminho longe. Não, pera. Eu vou passar. Vou atravessar no meio. Olha lá. Legal com a física do cara. O cara anda por baixo do caminhão ali, ó. Se chega a te rela na... Ah, esse já foi. Beleza. Quer estacionar do lado aqui? Eu boto mais do lado aqui, pera aí. Não, não. Pode ser. Pode botar aí primeiro. Pode carregar ele. Carrega aí, pô. Vai lá. Mete o fiche lá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu tentar ver. Pera aí. É... Vaca. Eu vou encher, tá? Pera aí. Pode encher. Mete o fiche aí. Vê que o que cabe tu banha tudo. Nossa, velho. Já selecionei 30 e poucas vacas. Nesse que não tá certo. Pô, louco. Só tá em 50. Não, esse aqui tá errado. Vai dar excesso de peso, filho. Pera aí. Você não tem dinheiro o suficiente. Como assim nesse tempo eu tenho zero de dinheiro? Poxa. Ai, que você é o dono, velho. Pera aí. Então deixa eu... Deixa eu... Quer que eu te dê dinheiro ou quer que eu carregue? Não, carrega. Carrega. Tá bugado pra mim, velho. Eu vou pegar já. Vou estacionar depois o meu. Depois você vai carregar ele pra mim também, tá? Sei lá. Deve ter bugado essa bagaça. Tá. Eu tô apertando um monte aqui na coisa que tô carregando aqui. 35, 40... Vamos carregar quantas vacas? Não sei. Tá bugado, eu acho. Não vai 40 vacas nesse caminhão, velho. Mas nem lascando. Mas deu 100 aqui, caralho. Ah, não, velho. Esse daí tá bugado. Eu acho que ela vai, tipo, limitar, tá ligado? Tem animais... Não, não vai botar 100... Cabeça de gado. Não, mas não encher o caminhão, pô. O caminhão tá vazio. Oxi. Pera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Se você não transportar os animais usando seu reboque, uma taxa de transporte será cobrada. Ah, forte. Acho que nós vamos ter que... Deve ter alguma opção pra carregar, mano. Tá ligado? Aqui, ó. Aqui, ó. 16, 20, ó. Apareceu. Ah, é que nós não botemos muito em cima do caminhão, pô. São 7, são 7, ó. 11. 11. 11, 11. Não, ovelha, selecionou vaca? Eu seleciono vaca. Quer carregar ovelha? Olha lá, ó. Ovelha, pô. Olha lá, ó. Verdade. Eu caí minha ovelha. Ah, não. Eu vou... Eu vou... Olha as ovelhinhas lá em cima. Vai, leva ovelha que eu vou levar... Eu vou levar o... Vaca, então. Pera aí. Pô, eu entrei com a câmera dentro da carreira do caminhão. Pera aí. Só faixa. Sai de cima pra não bugar, mano. Sai de cima pra não bugar. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu acho que antes não tava selecionando caminhão, tá ligado? Por isso que não deu. Aham. Ó, agora deu. É que você tem que chegar bem em cima, bem no meio, ó. Ó, vaca, ó. Vai carregar vaca? Sete vaca, ó. É o total, ó. Você não tem dinheiro o suficiente. Foge, tô com zero de dinheiro. Tem que mandar dinheiro pra mim, mano. Pera aí. Pera aí que eu vou... Eita, pega. Eu tô sem dinheiro. Pera aí que o G27 tá viradão aqui e no farm é bugadão. Não, só me manda dinheiro que eu tô zerado, velho. Aí. Mano, tá bom, filho? É pra comprar uma vaca, não é uma mança. Tá ligando, ó. Não, não, não. Tá bom, pode deixar. Ah, eu vou te dar 10 milhões também, só que eu sou bonzinho. A vaca... O cara tá cagando dinheiro, velho. Vaca é 35 mil euros, tá ligado? Cada um, né? Carreguei. Só que eu acho que não dá pra abrir a cobertura dela, né? Mas tá ali dentro, ó. Não, eu acho que não dá. Dá pra dar zoom dentro aqui, ó. Olha aqui, ó. Nossas amigas aqui dentro. Eu tô com as ovelhinhas aqui, as que produzem lá. Você consegue mostrar elas lá dentro? Tem vaquinha preta e tem vaquinha vermelhinha aqui, mano. Eu tenho umas ovelhinhas marrom, umas branca e umas black. Eu acho que eu vou acender o farol, mano. Eu só andei na rodovia com o farol desligado. É, nós vamos levar multa ainda. Vamos ligar. Liga aí. Partiu, então? Partiu. Só que tu puxa aí pra frente, pô. Eu não vou saber onde que é os negócio aí. Tá. Deixa eu só ver que tá pesado, que as vacas tá pesado, né? Eu acho que elas comeram muito pasto. Muitas imagens. Olha o verdinho palmeiras ali, ó. Não, olha. Para de falar palmeiras, filho. Eu sou climista, mano. Não vale, velho. Ah, é. Nada contra os palmeirenses, mano. Eu sou climista, filho. É. Pô, mas você vê a coisa diferente no canal hoje? Como assim diferente? Parecendo um cara assim com o rosto meio esquisito, né? Ah, você tá de facecam, né, mano? Verdade. Na vita, mano. Mano, agora nós vamos tá de facecam, que é todo vídeo, galera. Posso tá de facecam, mano. Ah. Com certeza. Espera aí que eu bati no Fabinho aqui, ó. Bati na bundinha do Fabinho. Não bati no Fabinho. Tá, pegou! Tem um carro bugado! Mano, tu vai ver no meu vídeo depois. Eu não sei te explicar o que aconteceu. Ele tá deportou, mano. Poxa! Vocês viram isso, rapaziada? Eu não sei ver o meu vídeo lá. Nossa, velho. Ele tá deportou. Pra mim tá normalzão, pô. Nossa, foi muito usado, Ford. Eita! Eita! Foi muito usado, na moral. Ó, tu viu o carrinho? Foi passar o quebra-mola aqui, o quebra-mola. Tá brigadão. Ah, ó. Tem que dar tchau pro segurança do cacetinho ali, ó. Tchau, tio! Segura o cacetinho! Vamos passar por essa vila aqui, mano? Nunca passei aqui. Bora! Bora! Só pra conhecer. Mas temos que levar a carro. É. Opa! Perdi em direção aqui. Eu vi. Tô vendo aqui. Em câmera interna. Tá, mas você vai cair aonde? Fora, homem. Vai ver dentro do rio? Não, tem uma estradinha aqui, ó. Ah, mas eu não. Sério, pra esse lado aqui eu nunca vim, mano. Pra não ver como é que é, tá ligado? Tô ligado. Vou passar no meio do mato aqui. Tá virando aqui, ó. Vem devagar, mano. Tu não conheço. Vem devagar, tá? Ainda tem que cuidar pra não matar o gado, né? Eu vou arrochar o palo aqui, cara. Tô nem aí, mano. Mas eu venho aqui. Pra onde vai? O que será? Ô, louco. Não sei, mano. Bati no meio de uma árvore aqui. Eu não sei como que consegui. Eu tô passando aqui no meio do... Ah, uma casinha, velho, mano. Parece um depósito de madeira. Depósito de madeira? Ah, o que eu tô fazendo? Construindo? Olha, veio a subidinha aqui, Foch. Tá pesado, hein? Tá. Tô dizendo que a gente tá fraco, meu. Tá pedindo marcha aqui, ó. Sério? Aqui você tá levando ovelha, né, mano? Eu tô levando o gado. Levando o gado. O rei do gado. Isso aqui a galera tem que mandar lá no WhatsApp pros amiguinhos, ó. O Fabinho tá te transportando aqui, ó. Ai, gado demais. Gado demais. Gado demais. O Fabinho tá lento aqui, galera. Eu tô acelerando e parando e andando e... Não, mano, não tem o que fazer, fi. Eu tô levando o gado. Você tá levando o ovelha. Você tá levando... Ouvindo cultura. Eu tô levando... Chifre. Ouvindo cultura. Tô levando chifre, não, cara. Tá, deixa eu ver agora pra onde que vai, Foch. Acho que pra cá. Nós só pegamos um caminho diferente mesmo pra conhecer ali, tá ligado? Pô, mas tu não sabe onde que... Tu não sabe onde que há os barros, mano? Onde é o quê? Os barros pra nós passar. Sei, sei, sou. Eita, ei. Tá ligado que agora nós vamos ter que ir lá no local das vacas. Deixa eu parar e achar aqui no mapa. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Nós tem que ir vendo que é descarrega essas vacas, Foch. Peraí. Acho que eu achei, Foch. É lá em cima, perto do celeiro, ó. Tá vendo lá? O celeiro... Ah, aham. Eu marquei no mapa lá. Tá vendo o mapa lá que tá piscando? Ah, não. O meu não tá piscando. Mas marca. Marca daí que você vai ver. Eu marquei. Tá, como é que faz marcar? É ESC? Aí você seleciona em cima da vaquinha lá e coloca marcar local. Vai ter a opção de marcar local. Ah, já achei, já achei. Agora tá piscando. Tá piscando. Tá piscando que nem certas coisas, né? Deixa eu só olhar o mapa aqui direito. Tá piscando. Deixa eu ver só onde que a gente tá. Agora vamos pegar a esquerda pra gente cair lá na estrada principal. Peraí. Peraí. Tu não vai cair na terra, não? Você deixou? Não tinha chance lá? Não sei. Peraí, peraí, peraí. Nós estamos aonde, velho? É lá em cima. Ah, já sei. Nós vamos passar por uma subidona muito top agora aqui, Foch. Agora eu tô já mexendo. Beleza então? Chega aqui, chega aqui. Se eles não mudaram o mapa, né, mano? Eu não sei se eles mudaram o mapa. Pega a esquerda. Pega a esquerda. Pega a esquerda aqui. Devagar, Foch! 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 Não, vai. Faltou freio, caralho. Faltou freio. Vem aqui, vem aqui. Vamos na maciota aqui. A curva aqui tá... Vai, vai. Peraí, agora nós pegamos... Deixa eu olhar o mapa aqui, peraí. Nós pegamos a esquerda, esquerda, esquerda. Devagar. Ó. Nós passamos no mini quebra-mola aqui, né, caralho? Mini quebra-mola. Chega a pular o caminhão, caralho. Eu não queria usar o mapa, mano. Mas vou ser obrigado a usar ele, tá ligado? Eu também tô usando o mapa. Só que tipo, eu não tô usando o mapa inteiro. Tô usando o pedaço pequeno, entendeu? Também exato. Peraí, mais um quebra-mola. Aquele velho ditado. Devagar quebra-mola rápido também. Que piada bosta. Fala do funk lá, mano. Tô ligado. Devagar quebra-mola. Eu passo no galeta e o funk quebra tudo. Né? Ele vai lá e escreve. Esse correr quebra também. Acho que agora vai pra cá, mano. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que ele tem que pegar lá a entrada da nossa sede e seguir reto depois. Acho que é pra cá, ó. Vem aqui. Tá pegando o cara com uma arma ali. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Cara, tem que quebrar a mola. Tu quer que eu rampo? São na Havaia. A vida diz que vai parar, né? Liga as luzinhas ali de trás. Ai, eu tomo uma barbeira, cara. É que eu tô carregado com menos peso. Ai, de novo, ó. Ele para, mas nem liga as luzinhas de trás. Não vai devagar. É, viu? Não tem luzinha. Tá queimado. Ficou de fogo? É. Eu desliguei meus farol, mano. Vai devagarzinho, né? Eu tô com os farol ligados. Eu vou desligar. Eu vou desligar também porque agora já é... Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. O que que tem aqui na frente? Já é parrão, já? Vai devagar. Eita, pega! Eita, pega! Ó o Fabinho dançando ali, ó. Vai devagar. Vai devagar. Tem lama, tem lama. Tá, deixa eu vim aqui. Pera aí. Devagarinho? Nossa, mano. Sujou todo o caminhão branco, homem. Vai devagar. Ixi, caiu. Deixa eu só ver quando a gente vai agora, Foch. Eu acho que é ali na frente, mano. Pera aí. Será que não consegue pegar a esquerda aqui pra entrar lá? Vamos tentar? Eita. Correu, Fabinho. Eu tava olhando aqui, mano. Ó, mas pra mim não tá parecendo física de brilho, não, Foch. É que depende do local, tá ligado? Uhum. Tipo, aqui tem, ó. Aqui tem, ó. Eita, olha. Eu virei aqui e não obedeceu, cara. Derrapou. Apega, velho! Nossa! Olha, olha! Que buracão! O que que deu, Fabinho? Lama. Tá mexendo? Tá mexendo. Aqui, ó. Vou descer. Desceu dentro de um buraco aqui. Pera aí, Foch. Deixa eu ver tu passar, velho. Cê tá doido, velho! Acelera, acelerezinho! Ihuuu! Tá perrego! O que que eu falei fazer? Tá doido, Foch. Só não sei se é aqui, mano. Nossa, tá corto ficou meu caminhão, velho. Mas acho que é aqui sim, mano. Aqui já é o BGA. Ó, o perelinho lá tinha lama, ó. Quer passar por lá? Bora? Vamos. Deixa eu dar rézinho. O teu ficou mais sujo que o meu? Como assim? Também não entendi. Olha lá. Nossa, a gente deu uma patinadona no barro. Que que foi dele? Pera aí. Caste de tapenelo. Ai, 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 ai. Aí afundou telos na rapa, cara. Afundou tudo, mano. Foi até o talo. Ó, agora a gente tem que achar onde é que descarrega, Foch. Deixa eu passar aqui devagarinho pra não quebrar o para-choque. Eu não lembro onde é que descarrega, mano. Vai ter que achar, tá? Mas deve ser por aqui, mano. Deixa eu ver, já chegamos, né? É aqui pra dentro, ó. Pera aí. Deixa eu fazer a curva aqui. Pera aí. Tô mal perdido aqui, cara. Pera aí, não conheço o mapa. Aqui eu tô perdido também agora. Tá, mas eu acho que é pra direita aí, né? É. Vê aí. Acho que é. É, é pra direita, pô. Você já... A primeira cobertura aí, né? Oxe, que bugado. Tá, eu acho que... Tá, mas daí... Ah, lá na frente, ó. Lá na frente. Eita, pega! Atulou? Ô, louco! E o buraco, velho? Pera aí, deixa eu ver se o teu vai passar, mano. Vai, vem, 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 vem. Ó, vou devagarinho, vou devagarinho. Vai, vem. Ô, louco! Olha a fundura disso, velho! Cê tá doido! Passa, 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 vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eita! Ai, tá. Quase, fechou, fechou, fechou. Quase não? Ficou longe aqui. Que desafio, mano. Nossa, cara, velho. Não tá maluco. Só agora, nós vamos ter que ver onde é que descarrega, velho. Será que é lá na frente ou será que é aqui atrás, mano? Sei lá, mano. Ô, a sorte é que ele é 6x4, viu? Olha, velho, tá caindo uma valeta aqui. Ah, foge. Eu acho, mano. Pera aí, deixa eu ver onde é que fica pra descarregar. Pera aí. Vamos descer e vamos procurar, mano. Aqui fica as vacas. Pera aí. Né? Mas tem cachorro que vai pra descarregar, mano. Pera aí. Esse pai aqui na frente, nesse lado de cá, mano. Acho que é aqui, foge. Tem que chegar de ré aqui, ó. Pera, quer que eu trago o caminhão aí? O meu tá vazio, tá cheio de alveio mesmo? Traz aí, traz aí, mercadão. Vai ter que passar. Deixa eu ver, será que tem entrada aqui? Ô, tenta, tenta botar ele de ré aqui, ó. Tenta botar ele de ré aqui. Não vai passar. Aqui, aqui, ó. Tenta ver se ele chega até aqui. Não vai passar. É no outro lado, mano. Ah, é lá no outro lado. E agora? Acho que vai ter que fazer a volta, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai conseguir dar. Esse portão, será que abre, mano? Não, não abre. Não sei, mano. Ô, mas é aqui por trás, ó. Vamos ver. Tem que passar por trás, então. Vamos por trás. Aqui dá, pô. Aqui dá. Vamos chegar lá e já dá pra descarregar, tá ligado? Tá, é aqui. Aonde que você falou que descarrega? Vem, vem, vem. Se pá, ou é aqui, ou é ali. Eita. Me atropelou aqui. Acho que é aqui, ó. Nossa, mas nós já temos 100 vacas. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Chega de ré, chega de ré que eu vou descarregar. Para aí em cima. Não vai mais que isso. Aqui, ó. Descarregar. Meu Deus. 107 vacas nós temos. Foi, foi. Descarreguei, velho. Descarreguei, descarreguei. Rapaz. Foi top, hein. Hoje foi? Foi qualificado. Foi qualificado. Mereceu o like, hein, mano. Na moral. Bom, galera. Likezão maroto. Tá aí mais um episódio de Bidelkina aí pra vocês. Hoje aí com o nosso 16-20. Deixa eu só mostrar aí pra galera, Foch. Ó. Boiadeirão. Top qualificado demais. Palmeirense. Palmeirense. Pérez, espérez.